Atenção, eu quero ter toda a sua atenção agora porque tem uma nova lei do cadastro positivo que prevê a inclusão automática de consumidores e transferência de informações sobre crédito que entra em vigor aqui em Cegi, hoje, onde foi feriado. Vou conversar aqui com o presidente da CDL, aqui em Aracaju, o Breno. Tudo bem, Breno? Muito obrigado por sua presença aqui. Inicialmente, o que é esse cadastro positivo? A gente sabe que ele existe desde 2011. O que é exatamente o cadastro positivo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, telespectadores. Realmente, a lei foi criada a partir de 2011 e no dia 8 de abril, agora, de 2019, o presidente Bolsonaro fez uma lei complementar, justamente fazendo a inclusão automática do cadastro positivo. Anteriormente, era optativo, as pessoas faziam a inclusão, se assim interessasse. E agora, a partir do dia 8, depois de 90 dias dessa lei complementar, ela entra em vigor ontem, a partir de ontem, justamente fazendo essa mudança de imposição. É mostrando o que esse cadastro positivo? O bom pagador no comércio seria isso? Na verdade, o cadastro positivo, ele difere justamente do cadastro negativo, por conta das informações, o modelo de informações. Anteriormente, o SPC, ele era temido por estar negativo. Então, hoje, o cadastro, ele modificou a maneira para ser um cadastro positivo. Em miúdos, ficaria mais ou menos o cadastro negativo, ele como uma fotografia estática, parada naquele momento, se você estava negativo ou não. No cadastro positivo, ele vai começar a criar um histórico e aonde você poderá ter entrado e saído ao longo de um período. Vamos tentar explicar melhor para o telespectador. Eu tenho compra no comércio, vou fazendo e sempre pago as minhas contas em dia, não tem problema. Só que chegou algum momento em minha vida que faltou dinheiro, o meu salário atrasou, não entrou naquele momento específico, eu atrasei o pagamento. Antes, eu ia direto para um cadastro negativo, Serasa. E agora, existe um, assim, não, é um histórico. Ele pagava bem e, em algum momento, ele deixou de pagar. O que aconteceu? Seria isso? É, na verdade, anteriormente, você ficava sucinto às informações somente negativas. Então, era muito mais... Não pagou? Não pagou, estava inserido no cadastro negativo, no SPC, como era bem divulgado. E agora, você tem a oportunidade de você estar, inclusive, no SPC negativamente, por uma conta de energia, por uma conta de água, enfim, o que for. E quem vai lhe conceder o crédito, ele pode justamente lhe dar uma nota de zero a mil, aonde você pode ter um crédito, porém, um crédito limitado. Não sendo aquele valor que você pleiteava, mas ele pode ter um crédito. Você não fica sem crédito no comércio por causa daquele problema pontual. Não. Ele vai conceder ou não. E o que é mais interessante, Ricardo, é justamente as taxas que vão ser, poderão ser, indivíduos, é diferente. A minha taxa ou a minha, o meu crédito, o meu score, ser diferente do seu. Então, não vai ser mais linear, um engessamento. Ele vai ter uma variação de indivíduo para indivíduo. Inclusive, tanto para CPF como para CNPJ. As empresas também deverão estar fazendo seu cadastro positivo. A lei determina que o consumidor entre automaticamente nesse cadastro, certo? Mas eu quero sair desse cadastro, eu posso? Pode, é optativo. E você faz essa solicitação assim que quiser. E depois, se quiser voltar novamente, volta também. Tá bom. Quais são as desvantagens para o consumidor? Na verdade, a desvantagem de você não estar no cadastro positivo é porque você não vai ter as informações para o análise de seu crédito. Então, não quer dizer que quem não esteja no cadastro positivo, seu crédito seja negado. Não é isso. A partir de que você tenha mais informações de quem você está concedendo o crédito, você pode dar, sim, um juros menor, uma taxa menor. Essa é a vantagem, pode ter um juros menor. Essa é a grande sacada. Se você está no cadastro positivo, a depender do seu score, né? Isso. Depender do seu histórico. Isso. Naquele momento, você pode ter um crédito normal ou um crédito menor e os seus juros também podem ser menor a depender do seu histórico. Exatamente. No cadastro negativo, você tinha uma pontuação, uma verificação pontual. Infelizmente, o número de desempregados é grande. Se você estava desempregado, seu cadastro era negado por completo. E agora você pode ter, inclusive, estar naquele momento desempregado, mas foi reenquadrado no mercado e está adimplente. Então, aquelas contas que vocês estavam negativo, você passa a estar positivo. Presidente, só para a gente se encerrar, como é feita essa contagem do score do cadastro positivo? Existe um período que você é analisado, não é pontual, mas durante um período, e que nós teremos, inclusive, as informações analisadas, inclusive, da conta de água, de energia, a sua assiduidade do pagamento, seja ela também bancária, boletos e assim por diante. Você pega uma pontualidade e que, de fato, você, ao decorrer de um tempo, você tem uma nota e ela vai ser, novamente, aferida em um determinado momento. Esse cadastro é só para a pessoa física? Não, para os dois. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Tá bom. Obrigado, presidente, por sua participação, por essas informações. Qualquer informação, o pessoal pode procurar a CDL aqui em Aracaju. Breno, obrigado e boa tarde. Eu que lhe agradeço.